E aí, bailando boa, gosta do samba, gosta da roda e diz que é bamba Bailando boa, gosta do samba, gosta da roda e diz que é bamba Bailando boa, gosta da roda e diz que é bamba E aí, bailando boa, gosta da roda e diz que é bamba Eu tô chegando, gente, vem comigo, vamos nessa E aí, bailando boa, gosta da roda e diz que é bamba